Música Chegou o grande dia das nossas vidas, né? Agora vamos nos seguir a formar nossa família e se Deus quiser vamos ser muito felizes aí. Então daqui a pouco, daqui a algumas horas já estaríamos no altar perante a Deus, perante as nossas famílias. E a gente vai estar muito feliz com você e você também. Então fica com Deus aí e eu te amo muito, tá? Muito. Eu te agradeço muito, além de ser desenhado, por que Deus te abençoe. Música Aquilo que Deus quer de nós em muitos momentos acaba sendo algo de sacrifício que a gente não entende, mas depois a gente colhe frutos maravilhosos. São esses frutos que a gente deseja que você escolha ao longo da vossa vida, né? Vocês têm um gostinho de bondade, né? De compreensão, de complementação, né? Isso é um sinal da bênção. Todos os que estão aqui estão torcendo e rezando pela felicidade de vocês. Música 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 Música